Drogas sendo incineradas Drogas sendo incineradas Drogas sendo incineradas Drogas sendo incineradas Drogas pela Polícia de Teixeira de Freitas 85 kg, 171 gramas de drogas Drogas sendo incineradas Na presença de autoridade Doutora Genilson Fernandes Doutor Wendel Ferreira Doutor Marco Antônio Lima Doutor Manoel Garrido Marco Antônio Além de diversos policiais civis Polícia Militar Comandada pelo Presidente Coronel Paulo Silveira Também acompanha O processo de incineração das drogas Doutor Manoel 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 Obrigado. 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 Obrigado.